Neste vídeo, uma breve biografia do pastor Armando Chaves Corain, que foi um dos pastores presidentes da Assembleia de Deus, Templo Central, Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Este é mais um vídeo da nova série no canal História da Assembleia de Deus no Ceará. Armando Chaves Corain foi o sexto pastor-presidente que por ali passou. Sua gestão foi muito curta devido a alguns problemas administrativos, fruto da súbita morte do pastor José Teixeira Rigo. Armando Chaves Corain nasceu no dia 20 de janeiro de 1914 em Belém do Pará. Filho de Jacó Corain e Tereza Chaves Corain. Seu pai era engenheiro agrônomo e, como tal, sempre desempenhou altos cargos como funcionário da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Era judeu, nascido no Marrocos, com formação na França e se dizia da tribo de Levi. No ano de 1929, aos 15 anos de idade, assistiu pela primeira vez um culto da Assembleia de Deus em companhia de seu pai, doutor Jacó, e seu irmão José Chaves Corain. Este fato ocorreu no município de São Miguel do Guamá, Pará, e o pregador da noite foi o pastor Absalão Piano, segundo pastor consagrado nas Assembleias de Deus no Brasil. Em 1931, alistou-se no Exército Brasileiro, indo servir em São Paulo. Participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e, logo depois, retornou a Belém do Pará. Trabalhou como topógrafo, chegando a ser administrador de uma plantação de Timbó, planta de onde se extrai um veneno. Em 1943, foi convocado para o Exército em decorrência da Segunda Guerra Mundial, chegando a ser Terceiro Sarugento. Licenciado em 1945, voltou para a agricultura. Casou-se com Lília Ferreira em 14 de março de 1936. O casal teve 12 filhos, Valmir, Jacó, Esther, Maria Tereza, Simi, Jamie, Samuel, Maria Esther, Eliezer, Esdras, Ruth e Joel Ferreira Corim. Armando aceitou a Cristo como Salvador em 8 de outubro de 1938, no lugarejo denominado Porto Alegre, localizado no arquipélago do Marajó, no Pará. Foi batizado nas águas em 25 de dezembro do mesmo ano, pelo pastor Joviniano Rodrigues Lobato, na localidade de Bela Vista, do Japute, município de Afuá. Em março de 1940, recebeu o batismo com o Espírito Santo. No ano de 1941, recebeu a chamada divina para o exercício do ministério. Iniciando sua carreira ministerial, evangelizou a cidade paraense de Porto de Mose e Adjacências, em 1942, a cidade e base aérea dos norte-americanos em Amapá, em 1944. Em 23 de outubro de 1945, fundou a Assembleia de Deus em Castanhal, Pará. Em 31 de março de 1947, foi consagrado pastor. Naquele mesmo ano, foi designado para abrir um trabalho na cidade de Carolina Maranhão, onde serviu ao Senhor por três anos. Depois, passou dois anos como copastor da Assembleia de Deus em Belém, sendo que, em 15 de outubro de 1952, fundou o Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, Ceta. De 1953 a julho de 1955, voltou a liderar a Assembleia de Deus em Carolina. De 18 de julho de 1955 a 18 de janeiro de 1956, liderou a Assembleia de Deus em Teresina, Piauí. Em 1956, serviu ao Senhor em Vitorino Freire, Maranhão, voltando a liderar a Assembleia de Deus em Teresina no ano seguinte, onde permaneceu até 1960. Foi transferido, então, para o Rio de Janeiro, a fim de assumir a gerência da CPAD, que naquela época passava por muitas dificuldades. Na casa, permaneceu de janeiro de 1960 a 18 de janeiro de 1961. Atendendo o convite da Assembleia de Deus no Ceará, assumiu, em 20 de janeiro de 1961, o pastorado da igreja em Fortaleza e a liderança no Estado, em substituição ao pastor José Teixeira Rego, que havia falecido. Em 12 de fevereiro de 1962, após empossar o pastor Emiliano Ferreira da Costa como novo líder no Ceará, voltou a Belém, onde mais uma vez serviu como copastor da igreja. Em 23 de setembro de 1964, assumiu o pastorado da Assembleia de Deus do Plano Piloto em Brasília, da qual foi o principal fundador e organizador. Após deixar Brasília, tendo passado um breve período em Nova Holanda, Rio de Janeiro, serviu a igreja em Capanema, Pará, pastoreando de 23 de abril de 1972 a 23 de abril de 1982, quando se jubilou. A igreja em Capanema experimentou grande crescimento em sua gestão, tendo, inclusive, reconstruído o templo central. Fiz parte da mesa diretora da CGADB em três ocasiões. Primeiro secretário, em 1962 e 1968, e quinto vice-presidente, no triênio 1981 a 1983. No ano de 1985, foi escolhido para compor a Comissão de Reintegração de Ministros à CGADB. Nas Assembleias de Deus, se destacava também pelo seu tipo físico baixinho, mas corpulento. O pastor Corém foi autor dos livros Carta a Tito, Êxodo, Comentário Bíblico, estudos sobre o Apocalipse, a segunda vinda de Cristo, a vida terrena de Jesus, e notas sobre o Gênesis. Seus escritos eram muito apreciados, principalmente em razão da maneira como abordava os temas escatológicos e históricos em suas obras. Além disso, escreveu diversos artigos para os periódicos da CPAD. Em 1985, lançou sua autobiografia intitulada Minha Vida. Pastor Armando Chaves Corém, jubilado, voltou a residir em Brasília, de onde exerceu um ministério incansável de ensino, atendendo convites para ministrar estudos bíblicos em várias partes do Brasil, até ser chamado pelo Senhor na madrugada de 5 de setembro de 1992. Pai de 12 filhos, Corém procurou educá-los na Palavra de Deus, destacando-se Valmir Corém, um dos primeiros pastores da Igreja Pentecostal de Nova Vida e fundador da Igreja Fé para Todos. Eliezer Corém foi jornalista, historiador e ex-redator de periódicos da CPAD. Sua filha Cime foi segunda esposa do pastor Eliseu Menezes de Oliveira, líder da Assembleia de Deus na Ilha do Governador e Rio de Janeiro. Porque nada podemos contraver dados e senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. e aí e aí e aí Obrigado.